O que acabaram de ver é a Lamborghini Aventador Ultimae E aquela versão é a única que tem no Brasil Rapaziada, aquele avisinho rápido Dia 13 do 8 a gente vai fazer o primeiro Racha Dub Brasil Vai ser pique, mano, México, tá ligado? Os carros correndo raizão mesmo, carro de rua Não vai ser largada parada, os carros já vão vir andando 80 por hora Pra correr 300 metros Dá pra você ir lá só assistir, o ingresso é na hora, 30 reais Se você quiser correr, vai nesse Instagram aqui Chama eles, já vai direto em contato Mano, esse evento vai ser muito bom Eu vou tá lá, eu vou correr provavelmente Então qual lá pra gente tirar uma foto, trocar ideia e ver muito racha, fechou? Bora pro vídeo Rapaziada, a gente esqueceu de fazer a introdução Então vamos aproveitar agora pra fazer Aproveita pra se inscrever no canal Tamo junto, bora pro vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Vamos lá! Opa! 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 Legal! Vai Renatão! Acelera essa carreira! Opa! 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 É igual o que o Felipe tinha, né? Opa! Opa! Cuidado! Vai explodir, velho! Opa! Opa! Põ! Eita porra! Opa! Eita porra! E aí Simples, guri Coisa boa, né? Na moral Aventadorzinho é sucesso, né, velho? É sucesso, puta merda Deixa eu mostrar a cena desse posto, velho Aventador Ferrari GT3 911 Ali tem outras portas Mano R8 Puta que pariu Na moral Tá simples demais, velho Rapaziada, o que vocês acabaram de ver É a Lamborghini Aventador Ultimae Assim que pelo menos o Floripão Carlos falou pra gente Agora eu não lembro, vou chutar Não chutar porque eu não sou muito bom de chutar Mas eu vou adivinhar E se eu não me engano são 100 unidades que tem no mundo só Aquela é uma versão de despedida da Lamborghini Aventador Não vai ter mais E aquela versão é a única que tem no Brasil A gente acabou de flagrar aqui, velho É muito legal ver um carro desse E mano, de verdade eu chuto Mas a gente fala chuto, senão que eu nem mexo as pernas Eu estimo aí um carro de 107 milhões Quando o Lucas voltar que ele saiu Mas eu vou perguntar pra ele Quantas unidades tem E quanto que vale um carro desse Porque o cara manja tudo Inclusive já aproveita e segue ele no Instagram Tá aparecendo aqui Mas o ronquinho da BMW deu um palma na Lamborghini Acabou de falar O NS54 single turbo Agora se você dá uma manhã Cara bonita hein Fernandinho Sensual Opa É de lá É o que é essa É o que é essa É o carro É o que é o carro Opa 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 Aí é carro Opa Isso que eu falo, soltei no canal Dubai Vídeos, velho. Meu canal Dubai Vídeos, sabia? Vamos dar o nome, chega a gente do Brasil, muito triste. Meu cara é o Dubai Vídeos agora, ó lá. Ah, porra, chegou a morrer. O outro quase perdeu o pé ali, ó. Essa é a roda da Competition, não é? Vamos lá. Que corzinha, hein? Cor. E aí, perde da Audi ou perde da BMW? Qual é o que você acha mais bonito? Da Audi. E você? Eu vou na Audi. Eu vou na Audi só pra ser contra vocês. Pra esquerda, capotou, velho. M3. Nossa, lá atrás. Esse é o famoso pega-boca. Porra, tá? Tá no M3, se eu for, é como coroa. Que delícia, cara. Hum. Nossa, eu tô agora gostando. Ó, ó. E aí, deixa eu pegar o seu. Opa! 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 Esse Leandro aí que tá de novo de FT, né? Caralho! 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 É um uno bombado Opa! Ah, isso é caralho, isso é caralho Vamos lá, vai dar um salto Você diz assim, mano? Boa, boa! Opa! Fácila! Viva gente! Fácila! 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 ¡Fácila! Opa! Opa! Porra, bicicleta! Surubom na passarela! Bem bonito! Ótisão, mano! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá na Avenida Europa Nos filmamos aqui na... A Vidal, mano! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Aí ó... Vamos lá! Rapaziada! É o seu chefe! Não pinte! Envelope! Vamos lá! Ô... Caminhão, eu te odeio! Tá... Tá registrado no vídeo que eu te odeio! É... Tá registrado no vídeo, mas! Ah! Toma... Ó... Ó... A gente tá fazendo um vídeo. É, com a puta. O que é isso? O que é isso? Vai falar, animal? É, eu vou filmar o Ura aqui, ó. É, eu vou filmar o Ura aqui. 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 É, eu vou filmar o Ura aqui.